E aí Agora cara, eu acho que o meu, quem sabe? Alguém mais tá de banho? Aí Não, eu não, eu só tenho de cima Quanto que eu vou ativar, né? Só perdi, mas eu já usei já Vamos ficar nessa casa aqui Mano, acho que era bom, acho que era bom nós subir, velho Olha os caras lá, ó Alvo avistado Pera aí Aonde? Galera, clipe eliminada O Snipe cantou neles ali agora Vamos subir lá naquele morro lá, eu acho Não fica na vantagem É, tinha cara lá em cima lá, cuidado, hein Os caras estavam trocando com eles lá É, esse é o esquema, tem que ser lá de cima mesmo, mano Vamos contornar então o gás aqui, ó Desse lado aqui que não tinha ninguém Alguém tem bunch aí? Não tem não, tem não Pai, adem morre, mano Defensa, pô Bom Quase Quase aqui Matei um Matei um Arra Tô Tô Marcando ele Pra trás da árvore ali ó Entendi Tirei o shield Boa Boa Derrubei Boa, boa, boa Caralho, caralho Caralho, eu vou tiro só na bunda Tá viva ainda, tá viva ainda Matei 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 Tô 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 Te Tô 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 A Juliette, a Juliette vai brilhar Deu sorte hein filho, deu sorte que não tinha mais a era hein, deu uma vitória Deu sorte Deu sorte Deu sorte Deu sorte Deu sorte O da vitória!